Foi pensando em você que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria com medo de ser feliz Foi pensando em você que aprendi a brincar de pecar e ficar do seu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos, te amando me conheci Foi pensando em você que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir pra quem não lhe quis Foi pensando em você que aprendi a fingir que não vi Foi pensando em você que aprendi o sorriso mais triste